Meu nome é Neide Selim, sou fundadora e CEO da VicSystem. Lisa é um robô que tem as similaridades, as funções similares a um cão-guia. O problema que eu estou tentando, que eu estou procurando resolver, ajudar, é tentar mesmo de dar dignidade, de dar segurança para a pessoa com deficiência visual. A Lisa surgiu quando eu fiz uma pesquisa e identifiquei que no mundo são 253 milhões de pessoas com deficiência visual. E aí no Brasil, eu fiz essa mesma pesquisa, são 6 milhões e meio segundo o IBGE. Então ele identifica os objetos aéreos, ele identifica os buracos, identifica os objetos à direita, à esquerda e ela sinaliza quem são esses objetos e procura uma rota mais segura para o deficiente. O Prêmio Cartier, o One One Roots, vai me dar a oportunidade de desenvolver mais lisas e impactar mais vidas de pessoas. Então com esse prêmio, eu vou conseguir desenvolver um número maior de robôs. O mercado exige, nós vivemos num país de terceiro mundo, onde 6 milhões e meio só estão aqui no Brasil. Então é uma emergência. O Brasil é um número maior de robôs. 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 O Brasil é um número maior de robôs.